No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do eu te amo É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir teu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser